O cúmi do vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha de La Palma, na Espanha, desabou parcialmente nesta segunda-feira, fazendo aumentar a fonte de saída de lava, em meio ao momento de maior atividade desde a erupção, iniciada em 19 de setembro. A informação foi confirmada pelo Instituto Vulcanológico das Canárias, UU, em Volcá. Estamos no momento de maior atividade, disse a agência F, Davi, Calvo, porta-voz do órgão. Segundo o representante do Involcã, o vulcão já emitiu 50 mil toneladas de dióxido de enxofre e está derramando mais lava desde o fim de semana, quando foram abertas duas fissuras na lateral do cúmi, assim, uma nova boca. Calvo explicou que as fontes levam os fluxos de magma em direção ao sul, para passar por áreas que ainda não tinham alcançado anteriormente, como o município de Luslanos de Aridane. Alguns rios de lava, ainda de acordo com o porta-voz do Involcã, delimitaram um perímetro que de até 3 quilômetros. Segundo o Instituto Geográfico Nacional da Espanha, nesta segunda-feira, apenas até as 3 horas, pelo horário de Brasília, foram registrados 84 terremotos em La Palma, decorrentes da atividade do vulcão Cumbre Vieja. Segundo o órgão, três deles, superaram a magnitude de 3,5 graus na escala Richter. Nenhum, no entanto, superou o de 4,9 graus, que aconteceu no último sábado, na localidade de Vila de Maso, a 38 quilômetros de profundidade. Nenhum, no entanto, superou o de 4,9 graus na escala Richter. Nenhum, no entanto, superou o de 4,9 graus na escala Richter.